Como surgiu a ideia de fazer a Let's Dance? A Let's Dance surgiu da Pulp. Há mais de 10 anos a gente faz a festa aqui no ocidente, a Pulp. E daí a gente pensou que seria bom dar uma renovada na cara da festa. E daí a gente te chamou pra daí te juntar as duas melhores festas, na minha opinião, que valam no ocidente, que é a Blow Up e a Pulp. Então agora a gente juntou forças e daí convidou a banda, né, que eu acho que é um grande tempero dessa festa, né, Modern Lovers, que foi uma banda criada, inclusive o nome a gente criou, né, da banda, a nossa criatura, o nosso Frankenstein, né. Nós somos criadores, essa criatura que eu acho que trouxe uma coisa bem legal, já foi um sucesso na primeira festa, né, com muitos hits, assim, eu acho que isso foi uma coisa legal que eu acho que é isso, foi uma festa, assim, pra pensar menos e curtir mais. O que vocês acharam de tocar no Vox? Porque a gente tá pensando em vocês tocar sempre lá, assim, o que vocês acham de tocar lá no lugar? Eu achei muito bacana, eu acho o Bar Ocidente, meu bar, muito legal e eu achei essa ideia de ter uma banda tocando em uma dessas festas a coisa mais maravilhosa que já aconteceu. Eu acho que a coisa da banda é uma coisa muito da minha adolescência, que a gente ia nas festas onde tinha as bandas cover, né, a banda que tocava as músicas que a gente ouvia no rádio. Eles mandam muito bem, eles são incríveis, eu fiquei de boca aberta, porque eles devem ter feito dois ensaios, fizeram um puta show, foi uma coisa inacreditável. Foi, né, Gui? Os ensaios aconteceram por Facebook. Foi um ensaio e meio, na verdade. Um ensaio, a gente passou metade do ensaio tirando as fotos pra festa, que aliás, ficaram muito legais, assim, mas não valeu a pena. Eu queria fazer uma pergunta pro Gui, tu toca uma banda autoral, né, de músicas próprias, toca em algumas bandas e aí, depende do momento que isso for veiculado, então eu já não tô mais nela. Ou também, as coisas são bem dinâmicas. Mas, assim, qual é a diferença de tocar uma banda que toca só a música conhecida, assim, como é que tu acha que é o show, assim? Inclusive, tu canta várias músicas, além de tocar baixo. Os locais masculinos ficam na minha conta, né? Cara, a diferença é a aceitação, obviamente, muito mais imediata, assim, do público, né? A gente tá tocando aqui do lado A ao Z do pop rock mundial, assim, entendeu? Tipo, a gente vai, toca no Black Kiss, e daí toca, às vezes, alguma coisa tipo Lady Gaga ou tipo Rihanna. Então, a gente queria convidar vocês pra Put On Your Red Shoes and Dance The Blues com a gente aqui. A Let's Dance acontece todo segundo sábado do mês no Bar Ocidente. No som tem o Jojo, o Léo Felipe, Rafa Ferretti, Julia Bartti, Maria Joana, sempre um convidado especial. Um DJ de fora, convidado, e essa banda incrível que são os Mother Lovers. Vocês não podem perder. É isso aí, todo segundo sábado do mês aqui no Ocidente, vem dançar com a gente na Let's Dance. Let's Dance.